Vai começar o podcast do Brasil Times. Sou o Jaime Zimmer, aqui mais um Zimmer Podcast com você. Hoje uma amiga que está aqui comigo, ela é empresária, ela é escritora, mãe, tem vários filhos, depois você vai saber a história dela. Diz que é vó, mas eu não tenho certeza, eu tenho que conferir com ela, porque é essa menina que está aqui, olha só, tão bonita, tão especial, vai falar da vida dela, a cultura empresarial que ela tem, hoje ela é mentora de empresários, viaja e palestra por muitos locais do mundo, inclusive, e vai falar de uma história de vida, porque amiga, a Viviane Rodrigues, ela tem uma história rica de vida, como imigrante brasileiro tem, só que muitas vezes essa história, ela só chega na ponta do sucesso, só aparece o sucesso, mas e o restante da vida, onde é que ficou? Tem uma vida ali para trás, não é? Viviane, obrigado por você estar aqui. Prazerzão te ter comigo, você aceitar o convite de estar conosco, espero que você curta bastante aí do outro lado. Viviane, vamos lá. Você disse que é, você é esposa, mãe, o que mais? Vovó. Fala de novo, por favor, para quem não ouviu direito. Vovó. Vovó, Viviane. Vovó, dois netinhos, uma netinha de três anos, a Estela. Com esse gostinho de menina. Pois é, menina é minha filha. Uau, então vamos lá, idade dos filhos. Então, eu tenho 46 anos, né, e nascido em Valadares, cresci numa favela em São Paulo, dos oito meses até os onze anos, e depois, quando eu tinha onze anos, meu pai veio para os Estados Unidos, foi em 88, e nós voltamos para Valadares, para hospitais. Muito, é, hiperativa, então comecei a trabalhar com 13 anos, abriu minha primeira empresa. Ó, empatou comigo, eu também, onze eu passeava na empresa, numa lojinha, meu pai tinha, e aos 13 eu encarei, disse, ah, eu gosto disso aqui. Que legal. É, parabéns, novinha, bem nova. Sim, aí com 18 anos abriu minha primeira empresa, e aos 19, então chegam os papéis para nós virmos morar nos Estados Unidos, né, e eu descobri duas semanas depois que eu estava grávida, mãe solteira. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Muito intenso, tudo muito intenso. Muito intenso, mas agora eu quero ir lá para trás, não vão correr tanto. Um diminuindo a intensidade, a velocidade. Aliás, vamos cumprimentarmos aqui. Nós recebemos um destaque do Brazilian Times, da estrutura do Brazilian Times, com destaques da comunidade, então é um brinde a você. Parabéns, parabéns para nós, por essa homenagem tão bacana, de destaques da comunidade brasileira. Acredito que você está muito feliz, como eu estou, porque nós deixamos um rastro de atuações na comunidade brasileira, não é? E dentro desse rastro de vida nós fomos adquirindo sucesso de muitas maneiras e desafios houveram no caminho. Como todo empresário de sucesso, tem desafios, não tem? Sim. Ou só eu tenho? Não, temos. Também tem? Temos. Então, aquela menina, vamos rolar. Você nasceu em Valadares. Nasceu em Valadares. Ok. Em 1977, naquela época meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce. Na Vale do Rio Doce, sim. Aí ele adoeceu e... Ele adoeceu, né? Ele adoeceu naquela época. E aí meu avô, minha mãe, dos meus filhos da minha mãe, os pais da minha mãe moravam em São Paulo. Então, levaram, nos levaram para São Paulo. Então, eu cresci em São Paulo. A família toda foi para São Paulo. Teu pai se recuperou da situação? Sim, graças a Deus ele recuperou. Aí lá ele... Nós morávamos em uma favela que era um pouquinho perigoso lá. É. E como era a vida? Saí de Valadares. Como era a tua vida em Valadares? Aquela menina de quantos anos? Quando meu pai veio para os Estados Unidos em 88, foi que nós voltamos para Valadares. Eu tinha quase 11 anos. Aí eu fui, então, crescer em Valadares. Dos 11 aos 19. Mas a memória que eu tinha de Valadares era maravilhosa. Porque eu morava em São Paulo. Tipo o quê? Me explica. No final de ano a gente ia para Valadares. Então, eu ia para a roça, ver os parentes, ver a família em Patinga. Gente, eu amava. Quando a gente ia de ônibus, 16 horas, né? De São Paulo até Valadares. Era maravilhosa a viagem. Nessa idade, tudo é festa, não é? Tudo é festa. Todo final de ano nós íamos para Valadares. Vai ser muito gostoso. Mas em São Paulo era uma... Era uma infância muito conturbada. Pela situação onde nós morávamos, né? Aquela situação, víamos tiroteio sempre. Não era uma memória muito boa, não. Perigoso mesmo. É, muito perigoso. E eu ainda guardava segredos, né? Que eu não falava para ninguém. Que eu sofri um abuso sexual dos 6 aos 9 anos. Sinto muito. E isso, eu era muito calada, muito quieta. E não falava isso para ninguém. Fui falar aqui, depois de casada. Depois de... Eu já estava com 23 anos. Corajosa. Acredito que a maioria não compartilha isso nunca. É verdade. Você lavou o seu coração, então? Sim, graças a Deus. Eu consegui... Que vitória. O mais difícil foi conseguir perdoar ele. E entender que eu não estava perdoando ele. Porque ele sequer deve lembrar de mim. Sim, sim, sim. Mas eu estava me libertando. Estava me livrando daquele cativeiro emocional que eu vivia. Que pressão, hein? Então, assim, por muitos anos, a infância, Eu planejava um dia voltar em São Paulo, encontrá-lo, cortar ele, picotar ele todinho. A raiva. De tanta raiva. Aí, quando eu vinha aquela sensação, aquele pensamento, aí me dava um alívio. Só que aquilo, eu estava fazendo aquilo comigo emocionalmente. Eu estava me picotando, né? Eu estava me martilizando. Então, foi um alívio muito grande liberar perdão para ele. A gente nunca vai esquecer. Graças a Deus, não podemos esquecer, senão estamos doentes, né? Com amnésia. Mas agora eu consigo olhar e ver que somente uma pessoa doente, né? Uma pessoa que sofreu, pode fazer isso com a criança. Um desequilíbrio. Desequilíbrio. De um ser humano. Exato. E você, compartilhando isso, imagino que encorajou muitas mulheres. Sim, é verdade. Abrir o coração, levar essa alma que estava tão presa. Hoje em dia, até a própria ciência, a neurociência prova, né? Que há muitas doenças, até alguns tipos de câncer, que vem derivado de traumas, de dores, que fica ali guardada, né? Que quer encobrir, que não quer nunca falar sobre aquilo. Porque tem vergonha. A maioria das pessoas tem vergonha. E a vergonha se torna uma química negativa. Sim, é um cativeiro. Como eu gosto muito de ler, como você escreva também, eu li a respeito disso. De que pessoas que passaram por um trauma muito grande, um grande percentual dessas pessoas desenvolvem doenças muito sérias, muito graves, num período curto até depois de traumas. Porque é muito forte, mexe com as células de uma maneira poderosa. Inclusive eu desenvolvi. Você também desenvolveu. Eu removi meu útero esse ano, em abril. Tinha que fazer cirurgia e removei o útero. Então, tudo aquilo que eu guardava, na verdade, estava guardando na emoção, mas materializa no corpo. Somatização. Somatiza. Então, por isso que é muito, muito, muito importante. Quem passou por isso, tem um acompanhamento, tem um psicólogo, um terapeuta que possa falar sobre isso, que possa conversar e colocar isso pra fora. Porque realmente é uma ira que a gente guarda. É uma revolta. É um, vamos dizer assim, é um ódio mesmo. E precisa colocar isso pra fora. Porque se você não colocar isso pra fora, o seu corpo vai se matizar. Vai sofrer as consequências daquilo que está guardando. Então você já teve uma vitória imensa na tua área psicológica. Sim. E, claro, resolveu e imaginou outras situações da tua própria vida de outras formas. Sim. Ok. Então, aí já é uma parte bastante forte da tua vida. Sim. Obrigado por compartilhar. Não é? Obrigada. E naquela infância, adolescência, naquele local violento, imagino, sob várias pressões, você ia pra Valadares, curtia. Então era um contraponto. Era. Você tinha violência, uma cidade muito grande. E do outro lado você tinha... A família. Família. E o que você gostava de fazer naquele lugar em Valadares, com essa família? O que você fazia nesse ambiente? Nós íamos pra Roça, né? Roça mesmo. Roça mesmo. O sítio dos meus avós. E como era? Nossa, era maravilhoso. Aí todo ano, quando nós chegávamos, tinha a bezerrinha que nasceu. Aí meu avô falava, qual que você quer? Que você tenha aquela ali, que já tinha crescido. Não, vou, não quero essa. Eu quero a bezerrinha que acabou de nascer. Então todo ano a gente tinha aquela ansiedade de chegar lá e conhecer a bezerrinha nova, né? E você cuidava dela. É, só nos dias que estávamos ali. Sim, mas era tipo tua naquele momento. Exato, era muito legal. Olha que gostoso. Era uma relação entre os primos, né? Muitos primos, a família é bem grande. Família grande. Sim. E em casa, com teus pais, são quantos irmãos? Eu sou mais velha. É mais velha. Aí tem uma irmã e um irmão, que nasceram os dois nasceram em São Paulo. Ah, sim. Somos três. É, o filho, eu sou o filho mais velho também. O filho mais velho tem, assim, pesquisas que mostram que ele, tipo, tem uma carga maior que os outros irmãos. Na tua casa era assim também? Também. Na minha era. Porque a primeira notícia que os pais dão, não dá pra quem? O que tem mais idade, era assim também. Compartilhar segredos era com o mais velho. Compartilhar dificuldades era com o mais velho. É. A carga, a cobrança, até de cuidar dos irmãos, a responsabilidade era assim com você também. Você dá exemplo. Você que tá dando exemplo. É. Então, eu imagino como é que era a tua vida nesse aspecto, que foi muito do meu. É legal que eu me lembro já, em São Paulo, porque é muito interessante, quando a gente começa a analisar o nosso passado, e a gente olhar, atentar pra pequenos detalhes que a gente não percebia. Por exemplo, desde criança, como eu era muito hiperativa, né, eu sou TDAH, só que naquela época eu não tinha esses diagnósticos, né? Hoje, é muito comum, né? Hoje é muito comum ouvir falar e até aceitar essa condição. Hoje é. E também um grau de autismo. Então, eu andei com oito meses, mas fui falar aos três. Então, tinha uma deficiência ali na fala, que hoje é onde eu atuo, né? Você fala pouco, é? Desenvolveu tudo. E era interessante, Zayn, como eu era uma menina muito inquieta, eu ficava, eu estudava numa escola que minha mãe pagava um seu Zé pra me levar pra escola, que era um pouquinho longe do lugar que nós morávamos. E eu ficava na escola uma hora, depois que todo mundo ia embora, eu ficava lá uma hora esperando o seu Zé. Naquela uma hora que eu ficava na escola, eu, como eu era hiperativa, não conseguia ficar quieta, o que eu comecei a fazer? Ajudar a Tia Maria a limpar a escola. Então, por três anos naquela escola... Você tinha atividade. Aí, depois da escola, eu ia ajudar a Tia Maria a limpar a escola. Então, assim, o diretor, o pessoal todo me conhecia porque eu era a menina, a Vivi, que ajudava a Tia Maria a limpar a escola. Olha só. Pra gente ver, assim, que às vezes tem coisa lá no detalhezinho na vida, né? Vocês que estão ouvindo, que vão ouvir, que você já tinha uma tendência natural de fazer certas coisas que vai ligar, te conectar com o seu propósito de vida. E que às vezes você não tinha tentado pra esses pequenos detalhes. É, então você teve uma boa professora lá atrás, né? Depois a gente vai falar porquê que eu te... Eu tô falando de boa professora. E aí, vamos fazer uma viagem, tá? Todo ano, Ipatinga, Valadares, ou seja, você deve conhecer muita gente daqui que é de lá também, né? Sim, também. Famílias e amigos, talvez, que vieram pra cá. Sim, bastante parentes também. Então, teu pai veio pra cá por sonho, por buscar qualidade de vida, por dificuldades lá. O que foi o ponto principal do teu pai? Foi a dificuldade que nós passávamos, nós vivíamos lá. Ele ficou triste com o que acontecia. Ele ficou, assim, tensa lá, sabe? E aí, o irmão do meu pai, tio Carlos, já estava aqui. Ele veio em 85. E em uma época que tava, assim, muito perigoso lá na favela, minha avó... Meu pai sempre ligava pra minha avó, Valadares, a mãe dele. E comentou com a minha avó, né? Que tava muito perigoso, que ele queria muito nos tirar dali. Sim. E então, minha avó conversou com esse meu tio. Então, meu tio, né? Ajudou meu pai a tirar o passaporte. Meu pai tentou tirar o visto. Foi na imigração lá no consulado. Negaram o visto pra ele. Só que na noite dele ir pro consulado, ele teve um sonho muito interessante. Ele sonhou com todo o caminho pra percorrer, passar por Tijuana. Ele foi falando o nome das cidades até chegar aqui. E ele, quando ele chegou no consulado, eles negaram o visto. E ele falou assim, não, tudo bem. Mas eu vou pra lá assim mesmo. Aí o consul perguntou pra ele, como assim? Ele falou assim, eu vou passar por tal lugar. Ele falou sobre o sonho todo que ele teve. Abriu o jogo pro consul? Pro consul. E o consul falou assim, olhou pra ele assim, mas você já esteve lá? Não, nunca estive lá não, eu tive um sonho. Aí ele tá assim, boa sorte. E falou com ele, boa sorte. E assim, meu pai veio. Que loucura. Meu pai chegou aqui em 88. Em julho de 88. E ele chegou próximo àquela última anistia, né? Que teve em 88. Então ele foi chegando, em seis meses ele já estava legalizado. Poxa vida, e seguiu aquele caminho que... Sim, meu pai, assim, pra mim é um exemplo muito grande de homem. Ele ficou aqui quase nove anos, né? Cuidando de nós lá, esperando o nosso documento sair. Ele ficou esse período todo. Todo ano ele ia no Brasil. A gente vê que isso foi muito difícil pra aquela geração que veio naquela época, né? Muito puxado aqui. Eu tiro o chapéu pro meu pai e pra minha mãe. Lutadores. Eles estão no Brasil. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. E você, quando teu pai veio... Em 97 nós viemos, né? Mas ele veio aqui pra... Direto pra Málboro. Pra Málboro. É. Então vocês estão relacionados com Málboro há muito tempo, né? Sim, há muitos anos. É. 26 anos já. 26 anos. Fundadores de Málboro. Quase. Não, tô brincando. Tem mais de 100 anos. Muita gente, é. Tem uma cidade bem antiga. É verdade. E teu pai aqui, tipo, chegou... Claro, o irmão dele já estava aqui, né? Sim, isso. Ele foi trabalhar com o meu tio, né? E trabalhei em quê? Você lembra o que teu pai chegou? Construção. Construção. É. Ele era ali ajudante, né? Sergente. Aham. E assim trabalhou por muitos anos. Uau. E aí foi e trouxe a família. Trouxe. É. Aí em 97... Que idade você tinha? 19. 19. 19. Chegou fluente em inglês. Hã? Com emprego garantido. Tudo certo, né? Não. Não. Parece a realidade de um brasileiro. Não chega assim. Mesmo meu pai já morava aqui, mas eu não tinha aquela coisa, aquele desejo de vir para os Estados Unidos. E desde criança eu sempre fui muito assim, queria muito ter minhas coisas, sabe? Me provei, trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos. Depois de algumas tentativas de fugir de casa. É. Você é ativa mesmo. Muito trabalho com meus pais. E então fui trabalhar com o tio, né? Irmão do meu pai. Em que? O que que era? Secretária? Engenheiro civil e engenheiro químico lá na Cenibra. Sim. Então ele me deu um part-time. Eu trabalhava com ele. Estudava de manhã, trabalhava com ele à tarde. E conheci o Senac aos 14 anos. Ah, o Senac é bom demais. E conheci a fazer Senac dos 14 aos 18 anos. De tudo que aparecia? De todas as áreas sobre contabilidade, processamento de dados, secretária. Nunca fiz nada sobre a área de estética. Não era... Não. Não, não. Então o negócio era... Era sempre empresa. Sempre empresa. Meio empresarial. Sempre te apaixonou. Sempre, sempre. Então até vindo para os Estados Unidos, você trabalhou com o tio? Não, eu trabalhei até os 16 anos. Depois eu conheci na escola a sobrinha de um candidato a prefeito na época de Valadares. E fui trabalhar com eles no escritório durante a campanha. E como eu tinha muito conhecimento, né? Vindo do Senac, mesmo nova. Eu estava com quase 18 anos. Então eu destaquei muito rápido ali. Daqui a pouco eu já estava liderando. Eu liderei um grupo de 400 pessoas, mais de 400 pessoas, que trabalhavam nas ruas, né? Bem jovem para isso. E formatizei tudo, né? Tudo aquilo que era novidade, né? Para mim. E foi um trabalho muito bom, que eu destaquei bastante. Então, como esse candidato ganhou as eleições, então depois eu ganhei um cargo na Secretaria de Saúde de Valadares, em 96, né? Eu fui chefe da Secretaria, da Moxarifada, da Secretaria de Saúde. Funcionária pública de Valadares. No caso, é. Através dele. Através deles, isso. Fui nomeada, né? Fui nomeada. Estava bem novinha na época, saindo jornal. Imagina. Uma jovem chegando nesse posto. É verdade. E era geralmente um cargo que as pessoas nem iam. Geralmente era só nomeado e nem aparecia. É, deixava o casaco lá. Exato. Mas como eu queria mostrar todo o meu conhecimento e tudo, então eu fiz um trabalho muito bom lá, porque eu mudei o lugar. Porque a Moxarifada, ele é responsável pelos postos de saúde de toda a cidade e municípios, né? Então, fui visitar os postos, fazer reforma nos postos. Tudo aquilo que eu tinha sonhos de fazer, eu consegui fazer naqueles oito meses. Na prática lá dentro. Naqueles oito meses. Então, foi muito legal. Olha só. Aí, com dezoito anos, quando eu tenho quase para completar dezenove, eu vou em Patinga e vejo um rapaz com a camisa fluorescente. Eu perguntei o que era aqui. Camisa fluorescente. Aham, na moto. Aí, ele falou que era um mototáxi. Eu falei, olha, interessante. Não tem isso lá em Valadares. Então, eu voltei para Valadares e abri o primeiro mototáxi de comunidade em Valadares. E você viu a empresária, assim, de curiosidade. De, assim, vai ser minha primeira empresa. Aí, você montou? Eu montei o mototáxi. Do zero? Do zero. Lá em Valadares. Sensacional. Dezoito anos. E aí, como que você contratou o primeiro mototáxi? Como é que era? Foi assim, olha. Eu montei a estrutura, né? Coloquei oito linhas de telefone. Comecei a fazer propaganda nas rádios. Televisão também. E convidei alguns motoqueiros amigos e falei assim, olha, eu estou montando a estrutura onde vou ter passageiros. Então, você vai me pagar cinco reais por dia e eu tenho os passageiros para você. E esse menino chegou assim. Eu fiquei três meses lá porque então nós viemos. Eu cheguei a ter cinquenta motoqueiros trabalhando para mim por dia. Me pagando cinco reais. Uau. Parabéns. Que visão. Que visão. Mas daí durou pouco. Sim, porque... Vendeu o negócio ou acabou entregando? Acabou. É, acabou. Ninguém não teve tempo para vender. Eu vim embora, né? Aí descobri que estava grávida. Chego aqui, Zimmer. E aí? Toda aquela auto-eficiência do Senac não valia de nada mais. Não aprendi inglês, não estudei inglês. E aí, como é que foi? Gente, foi assim. Chegou na casa do teu pai. Do meu pai. Casa tinha, então, né? Mãe solteira na casa do meu pai. Imagina. E teve um pouco de trauma? Foi... Sim. Teu pai foi uma surpresa dura? Como foi? Foi. Foi muito duro para ele, porque... Né? Ele não deixou a filha lá para... Eu tenho três filhas. Se uma chegasse lá... E aí? O pai, né? Ele acolhe, né? O pai, ele ama, né? Amo apaixonado com a minha filha. E... Né? É a primeira meta. Mas foi... Mas foi um choque para ele, sim. Uma surpresa dura para ele. É, para ele foi. E então, eu não tinha opção. Cheguei aqui, tinha que trabalhar. Grávida? Grávida. Minha irmã e meu irmão foram para a escola. Mas eu não tinha essa opção de ir para a escola. Porque eu tinha, né? Uma filha para cuidar. Então, naquela época, eram poucos brasileiros, né? Assim, que trabalhavam limpando casa. Muito menos, né? Alguns amigos ali do meu tio, do meu pai. Mas não me levavam porque eu sabia que eu estava grávida. Então, foi algo, assim, que eu sofri bastante no início. Aquele choque, né? Tanto do inglês, quanto de não ter trabalho. E eu consegui alguns part-times. Eu consegui dois part-times. Eu fazia um part-time de manhã, limpando uma livraria. Que tinha na Rota 20. Anos atrás. Uma biblioteca e livraria. Sim. E trabalhava à noite, limpando uma empresa ali na Rota 9, em Westboro. Então, foram os dois trabalhos que eu tive para poder montar, assim, fazer o enxoval da minha filha. E quando ela nasceu, ela tinha 27 dias, quando eu voltei a trabalhar. 27 dias. Não, tem que trabalhar, tem que suprir. É uma lutadora. Você me falando, eu lembro do nosso período de chegada aqui. Três filhas nascidas aqui. E a Bianca sempre trabalhando até quase para o hospital. ganhar bebê. Tá vendo? Porque a luta é grande. Sim. A luta é grande. E depois a mesma situação. Tem que voltar a trabalhar com o teu bebê ficando para alguém cuidar. Sim. Aquela loucura de leva, busca e... Mas a gente venceu. Sim. Graças a Deus. Você venceu, nós vencemos. Mas a luta é grande. Sim. Ela é grande. Muitas pessoas têm essa noção, né? Muita gente nem sabe que isso rola, né? Que dá para garantir, que dá para fazer. Dá, pessoal. A luta é grande, mas a gente vence. Compensa. Porque tem pessoas que pensam, mas a sua mãe estava aqui, sua mãe não cuidava. Gente, aqui é muito diferente. Minha mãe trabalhava também, né? Meu pai, então tem como os avós aqui cuidar dos filhos, igual no Brasil, né? Vai levar a vida deles. Já não imagino que era tão fácil. Não. Mais ainda, pessoas voltando para cá, família aumentando, aumenta os gastos, aumenta os compromissos, não é? E aí a tua mãe começou a trabalhar em que área aqui quando ela chegou? Minha mãe trabalhava no hotel. Uhum. É. Trabalhou um bom tempo no hotel. E depois que a Letícia nasceu, eu conversando com o meu tio, eu falei, o que eu vou fazer aqui para fazer dinheiro? Porque a minha cabeça sempre foi de empreender, né? E aí eu falei, o que eu posso fazer? Aí meu tio falou assim, olha, para a mulher aqui é limpar a casa. Eu falei, meu Deus, não sei limpar a casa. Porque é muito diferente, né? A forma de limpar a casa aqui. É, aqui vamos dizer que eu... Muito diferente. Vou comparar o Brasil. Lá a pessoa chama de faxineira, né? Mesmo na minha terra, lá no Rio Grande do Sul. Então a pessoa que no Brasil faz uma faxina, assim, o que eu lembro, né? Talvez tenha mudado muito no Brasil hoje. Mas era pegar sabão, balde, panos e ficar esfregando o chão e se abaixa. E é musculação para todo lado. Porque tem... Não, é entidade física por muitas horas na mesma casa. É verdade. É, ao menos essa é a visão que eu tinha. Meus pais chegaram a um ponto que eles lá tinham esse conforto de ter alguém para fazer isso. E depois contrataram uma pessoa full time para ficar na casa deles. Que até hoje está lá. Virou da família. Filho da família. Enfim, era uma história longa. Um dia eu conto. E era assim também na minha casa em Valadares. Era assim. Tinha a menina que fazia isso. A pessoa que estava lá, né? É. Mas chega aqui, vira faxineira premium. Sim. Vira empresária. Tem que empreender. E pega um spray e um papel toalha. Você vai aprender limpar. É, mas é mais ou menos por aí. Pega um balde cheio de equipamentos. Sim, é verdade. E você vira uma empresária do dia para a noite, quem quiser. É verdade, vira. Falei certo, é por aí. Sim, é isso mesmo. E aí você disse, ó, tenho um business. Tenho um business. Sentiu empresária de novo. Já tenho onde começar, exato. Agora eu posso empreender. Então, o que eu fiz? Comecei a trabalhar com um construtor. Meu pai, meu tio trabalhava para ele. Ele me ensinou a limpar as casas de pós-construção, porque é diferente. Ah, ok. É duro? É pesado fazer isso? É bem diferente, porque... Só que o bom é que você já aprende com o construtor. Eu aprendi com o construtor toda a estrutura da casa, onde pode jogar água, onde não pode. Só naquela parte ali que toma banho, que é shower, né? É uma banheira que é apropriada. Tem uma bacia ali embaixo de cobre, né? Que então a água pode... A gente pode jogar água ali. Fora dali não pode, porque tem uma cerâmica, mas a estrutura da casa é toda de madeira. De madeira, né? Então o pessoal chega no Brasil, vai jogar água, não pode. Mesmo que é cerâmica, não pode. Não pode. Porque a estrutura da casa é toda de madeira. Então eu aprendi com ele. Ferramentas, né? Então ele usava... Me ensinou a usar aquela glass scraper. Para raspar. Para raspar, né? Para limpar a tinta das janelas. E a limpeza de uma casa de construção. O banheiro, por exemplo. Não é como depois que a gente vai manter a casa. Primeiro é só água e sabão, né? E depois vem com o pano secando, para depois estar liberado para jogar água. Porque se você só jogar água com sabão, esfregar tudo, quando ele vem e passa a mão, está lá a poeira todinha ainda. Que você não tirou aquele excesso de poeira do rejuntos, sabe? É bem interessante. Você falando aqui assim, dessa forma, eu imaginei você numa faculdade. Ele te passou conhecimentos que, imagina, foi uma universidade. Na prática. Na prática. Foi verdade. Você falando aqui, eu estou lendo e disse, pô, você podia ter um manual, escrito tudo isso aqui, um vídeo e tal. Vira uma universidade isso. Então, ali você já se descobriu empresária de novo. Ali eu tinha a possibilidade de empreender através da limpeza. Mesmo que era uma coisa que eu não gostava de fazer, não sabia fazer, mas eu falei, eu posso aprender e vou fazer. E você lembrou daquela menininha ajudando lá na escola? Lembrou de verdade? Inclusive, lembrei. Puxa, eu me lembro que eu fazia isso. Sabe que, depois nós vamos chegar nesse assunto, de quatro anos atrás, quando eu resolvi abrir a VicCleaner, né? E ter uma empresa com propósito. Conheci o dono de uma escola que nós limpamos lá em Sudbury, que é a Sudbury Gray Valley School. É uma escola particular. E quando eu fui conversar com ele, conhecê-lo, eu contei pra ele a minha história de São Paulo, né? Que eu limpava a escola. Aí ele falou assim, que legal, né? Você trabalhou três anos limpando uma escola gratuitamente, agora você vai ser bem paga pra limpar uma escola. E foi bom o contrato? Muito bom o contrato, é. Continuamos limpando essa escola. Já com a tua empresa? Sim, já agora, nos últimos quatro anos. VicCleaner. VicCleaner. Então, você já estava estruturada. Sim, é. Logo, logo conseguiu já contratar pessoas? Então, voltando lá no início, o que eu fiz? Porque quando a gente chega aqui, Jaime, todo mundo sabe, a maioria, quem está no Brasil não sabe, a gente, carro aqui não é um luxo. Carro aqui é uma necessidade. É uma ferramenta importante. É uma ferramenta muito importante. Então, naquela época, eu fui no vizinho do meu pai, assim, ali em Malbro, o Eli. Eu falei com ele, Eli, sou mais solteira, minha filha está com 27 dias, eu preciso trabalhar, preciso de um carro, eu só tenho 100 dólares pra te dar de down payment, mas eu vou te pagar toda semana 100 dólares. Aí ele olhou assim pra mim, gostei da sua coragem, menina. E me vendeu o carro, fiado. Uau. E ali, eu comecei com esse carro, fui pra começar a trabalhar com o Mark, depois eu fui pra uma empresa em framing americana, que era a Five Star, pra aprender como que era a rotina, limpando casas regulares, porque eu não tinha limpado. Aí você trabalhou pra uma empresa. Sim, seis meses. Pra saber o processo por dentro. Isso. Como que funcionava a rotina, horário, né? Porque os produtos tudo eu já tinha a noção pelo construtor, que me ensinou. Já sabia limpar diferente das pessoas, porque eu aprendi com o construtor, né? E aí, então, eu fiquei seis meses nessa empresa, trabalhei com uma brasileira que o nome dela é Rita, e eu falei com ela assim, e eu bem novinha naquela época, né? Dezenove anos, eu já tinha completado vinte, minha filha nasceu em setembro, eu completei vinte em outubro. Falei, Rita, eu estou aqui pra aprender, porque daqui a seis meses eu vou montar a minha empresa, o meu schedule. E ela ria, eu falava, você até parece, menina, que aqui é assim, você vou montar o schedule, mas eu vou. Ela não sabia a tua história lá na escola, no Brasil, não. Não. E assim aconteceu. Com seis meses, já me senti segura. Conversei com a minha tia, que era casada com o meu tio, a Julie, que é americana. Falei, você pode me ajudar? Eu lembro que vi uma revistinha pra casa dela toda semana, chama Action. Ah, conheço bem. Abria portas, né, Diana? Aí, o que eu fiz? Eu vi aquela revistinha e vi que tinha anúncios ali, inclusive amigas do meu pai, tinha anúncios ali, várias pessoas com anúncios ali. Falei, como que eu faço pra me anunciar aqui nessa revistinha? E então... Marketing, já tinha um marketing. Sim. Aí eu falei assim, eu preciso anunciar nessa revista. Ela me ajudou a fazer um anúncio, fazer um anúncio uma vez por semana. Zimmer, em seis meses eu estava com o schedule. Com as minhas clientes. Inclusive, tem clientes até hoje. Daquela época. Daquela época, de 25 anos atrás, que foi em 98, que minha mãe limpa essas clientes ainda. Que loucura. Olha o que que é um bom trabalho. Qualidade. E ficou assim, parte da família. Foi no meu casamento. Se tornam realmente amigos, sabe? Você é muito boa de relacionamentos, né? Você sabe tratar, você sabe lidar com pessoas. E aí, vamos lá. A gente não tem todo o tempo do mundo, infelizmente. É verdade. A minha filha tinha dois anos e meio quando eu casei com o Ivano. Que é meu primo. Que é uma peça boa demais também. Que homem de qualidade. Parabéns. Parabéns. Porque eu sei que não é fácil, né? Não. Casar assim... Escolher bem não é fácil. Eu agradeço a Bianca também. Eu digo, pô, escolher bem, né? Tô brincando, tô brincando. E pra ele nem aceitar assim, uma... Já tinha uma filha e tudo. Tinha toda uma história antes, né? Então, glória a Deus pela vida dele. Estamos casados há 23 anos. 23 anos. Temos três filhos homens. O Ivano Júnior com 22. A minha filha tá com 26. Casada. E casou com o filho do nosso pastor na época de... Oi. De sete anos atrás. E a minha netinha tá com três anos, a Estela. Então agora é verdade que você é vó. É verdade. Eu tive que ter essa comprovação da história toda pra acreditar que essa menina que tá na minha frente é vó. Graças a Deus. E aí o Ivano Júnior também, que é nosso primeiro filho, já é casado, tem dois anos. Nos deu um netinho, o Israel, pra completar nove meses. Vó de dois. E temos o Lucas de 17 e o Jonathan de 10. E sempre buscando empreender. Por um tempo eu fiquei sem limpar a casa, abrimos pizzaria em 2010. Você abriu pizzaria. Tivemos pizzaria em Boston, por dois anos. Aqui em Boston. Na Tremont Street. Uou. Perto daquela igreja. Quanto desafio, hein? Sim. Foi um desafio muito grande. A experiência é muito grande. A pizzaria me disseram que é correria de vida também, né? Muito, muito. Não imaginávamos. Porque naquela época a gente pensava, vamos tentar como investidor e tal. Mas não é assim. Pra você ter um restaurante, ter uma pizzaria, você tem que dedicar mesmo. Envolver. Durou quanto tempo? Dois anos. E aí venderam pra alguém, se não quiser. Passaram, passaram. Porque eu não tava aguentando mais. Não deu mais. Não, não era. Mas você tinha a empresa de limpeza mais a pizzaria? Então, aí eu deixei a limpeza. Deixou. Sim. E aí depois a pizzaria voltou pra limpeza? Aí depois a pizzaria comecei a voltar pra limpeza. Porque como eu tenho os construtores, é só falar que eu tô de volta. Ah, sim, sim. Tem a história deles. A universidade que ficou lá. Exato. Aí eles me dão trabalho, né? Então comecei de novo. Aí nisso veio uma empresa que nós conhecemos em 2013, 2014. Não sei se o pessoal é familiarizado com a Telex Free. Não. Acho que a maioria que escuta, acho que não. Mas naquela época eu fui trabalhar como marketing, né? O marketing de uma empresa. Sim. Inclusive tudo isso que dizia, tá lá no meu livro, né? Que me quer ser no propósito. Olha aí, tem o livro. Depois tá aí no texto, apresentando o podcast. Tem os contatos da Viviane, livro e a história dela também. E nessa época, assim, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Então fui trabalhar de marketing pra uma empresa, representando essa empresa. Viajei pra vários estados, até no Brasil. E assim, mergulhei mesmo, né? Nessa empresa. E na época, aconteceu aquela situação da Telex Free e tal. Então foram investigar a Telex Free e investigaram a empresa que eu representava também. Ah, ok. Então chegou um dia e meio de eu ficar oito horas dentro da sala do FBI. Uau. Tá, isso lá no meu livro. Eu pensei que eu ia ser presa. Imagina o nervosismo dessa mãe lá com os filhos esperando e tá lá dentro. Imagina, eu sou cidadã americana. Imagina se eu envolver com uma empresa que tivesse qualquer possibilidade de ser uma coisa ilegal. Jamais. Não tem como, como cidadã americana, não tem como você fugir, né? Então, graças a Deus, tudo foi esclarecido, né? Foi encerrado o caso. E então, em 2015, o Evandro foi pro Brasil construir. Com um sócio nosso. Sim. Que foi nosso contador por muitos anos aqui. E no finalzinho de 2016 pra 2017, finaliza-se então a obra. E eu não pretendia ficar aqui. Eu queria ficar lá. Queria ir pra Itapema, Santa Catarina. Ah, do lado do meu estado. Gente, amei. Itapema, ali do ladinho de Balneário Camboriú. É, uma cidade menor, né? Tá em uma ascensão muito grande, um crescimento muito grande. Sim, eu conheço bem aquela região que nós tínhamos apartamento em Camboriú, bem, 100 metros da praia. É uma loucura. Lindo lugar, lindo. Lindo, lindo. Aí você queria ficar lá. Queria ficar lá. E o que que mudou na tua vida pra voltar pra cá? Você tava vivendo bem lá? Tava equilibrado financeiramente? Você tava um ano e meio lá. Tava ok, bacana. Porque a nossa casa aqui é quitada já há muitos anos, né? Então nós ficamos lá esperando o tranquilo lá. Só que aí finalizou a obra e naquela época nós, assim, confiávamos tanto nesse nosso sócio que nós fomos, além do aporte, o Ivan trabalhou quase dois anos sem fazermos contratos, Imer. Aí chega no final da obra e ele vira e fala, não temos um contrato? Então, isso aqui, como assim? E porque pra nós, nós íamos pegar os apartamentos e depois continuar a construção lá. Então como isso aconteceu, essa situação, tivemos que então ir pra justiça, né? E a gente sabe quanto tempo demora a justiça. Isso já leva quase sete anos. Às vezes, nem tem final na história. No Brasil, é complicado. Mas hoje eu até agradeço, assim, hoje eu vejo que tudo tem um propósito, sabe? Porque as coisas não acontecem por um acaso. Hoje eu até vejo, olho pra ele hoje com outro olhar. Hoje eu tenho gratidão por esse sócio. Porque os apartamentos vão vir. O ano que vem já tem audiência. Então os apartamentos vão voltar pra... Vão ser nossos, né? O que é nosso. Valorizados. Exato. Mas se não fosse isso ter acontecido, a gente não teria voltado pra casa e recomeçado do zero. Então, vocês literalmente naquele momento perderam tudo. Sim. Ficaram sem chão. Sem chão. Tipo, acabou o dinheiro, tem que me virar. A empresa de construção do Evandro, o Evandro tem a empresa de construção, ele deu a empresa pro irmão dele. Eu já tinha alguns clientes de limpeza que ficou com a minha irmã. A gente tava trabalhando juntas na época do marketing. Então, tivemos que voltar pra cá e recomeçar do... Tudo, zero. Do zero. E assim, isso foi em 2018. Há pouco tempo atrás. É, em 2018. E então eu chego ali envergonhada, né? Porque aquela situação toda, aquela empresa e mesmo que foi tudo... Tinha sido encerrado o caso, o processo e tudo, mas as pessoas não sabem o resultado final, né? E aquele olhar de... Ficou histórico. Fica, é. Então tinha aquela vergonha, não queria estar aqui, queria estar lá em Itapema, né? Uma vida muito boa lá. E então eu cheguei e conversei com a minha mãe e falei, olha mãe, se eu não ia falar na igreja, se alguém estiver precisando de ajudante de réu, porque eu tô disponível. Porque pra mim, Zimio, eu não ia ficar aqui muito tempo. Os apartamentos lá iam ser liberados e a gente ia voltar. Então eu não queria, não pensava em abrir empresa de novo, de limpeza. Então comecei a trabalhar de ajudante do meu pastor, do pastor Sidney. Grande abraço pra ele. Inclusive, ele prefaciou meu livro. Olha só, que honra, hein? É. E inclusive, tipo assim, foi uma benção pra mim. Estar ali ao lado dele por oito meses, né? Aí as pessoas olhavam assim, Viviane, trabalhando de ajudante, né? Como assim que aconteceu com a Viviane? Mas eu precisava daquele momento pra mim, pra me colocar as coisas em ordem dentro de mim mesmo. Entender, sabe, Zimio? Porque chega, principalmente mulher, chega nos 40 anos, dá uma crise de existência assim. O que é que eu fiz da minha vida? Eu imaginei que... Imagino. É que eu ia estar com 30 anos, com várias empresas, e agora eu tô com 40 anos nessa situação. O que é que eu fiz com a minha vida? Onde eu me trouxe? Uau, assim, muitos desafios. E depois, imagino, né? Desafios, voltou pra cá, o que você tinha experiência, não é? Sim, a experiência. Aquela faculdade, né? Eu tava brincando sobre o que você recebeu, da construção, sabia operar, tinha história da lá do Brasil, não é? Mexendo com você de alguma forma. Sim. E aí você começou a help, imagino, depois voltou até a tua empresa. Então, foi aí que um dia, limpando a casa dentro da... limpando a casa da minha patroa, então, a cunhada do pastor, eu tive uma visão. Eu vi a VicCleaning, eu vi os carros, né? O nome VicCleaning. Vi as meninas, vi o uniforme do jeito que nós somos. Então, eu entendi que tinha algo pra mim através da limpeza, porque muitos anos eu fui, assim, me capacitando com... dentro da área de psicologia, fazendo cursos, né? Formação em coach, pra ajudar pessoas. E a primeira pessoa que eu precisava me ajudar era eu mesma, mas eu tinha também capacidade pra ajudar outras pessoas. Então, eu resolvi, assim, abrir uma empresa com o propósito de levar a transformação de vidas através da empresa de limpeza, através do ambiente deles. Se não for o ambiente deles desorganizado, né? Eles não terem tempo pra limpar, não saberem limpar, a gente jamais entraria na casa desses clientes, né? Sim, sim. Então, hoje, eu já tenho 15 meninas que trabalham comigo, né? 4 anos, né? 15 meninas que receberam o teu ensinamento. Todo o ensinamento. Eu criei um método, né? Você tem um método? Eu tenho um método. É, de trabalhar, desenvolver o trabalho. A equipe são 3. E tudo isso é matemática. Elas são 3 por quê? Porque todo mundo veio pra esse país pra realizar sonhos, né? Que é fazer dinheiro pra realizar sonhos. Então, em 3, eu consigo, elas conseguem fazer um dinheiro melhor que vai conseguir realizar o sonho delas, né? E trabalhar de uma forma, assim, que elas vão dividindo o trabalho e não fica sobrecarregado pra nenhuma. Show! Então, tem toda uma estratégia. É, é claro. A estratégia leva a você ter os seus resultados positivos, de preferência. Tem estratégia pra dar errado também, não é? A gente tá falando estratégia pra dar certo. E aí, você, com essa equipe toda, você, nesse caminho, virou mentora de pessoas que têm empresas já nessa área, não é? Que têm empresas, que querem ter empresas. Que te contratam como uma coach da área. Exato, empresarial. Empresarial. Porque muitas delas, Imer, trabalham tanto, trabalham muito, mas elas são a eu presa dentro da empresa. Sim. Elas têm uma crença dentro delas que se elas não tiverem, a cliente vai reclamar. Isso é um bloqueio pessoal delas mesmo. Elas não são assim, são tão perfeccionistas que elas acham que não acham, nunca vai, elas vão ser substituídas, né? Ninguém faz igual. Isso não é verdade. Às vezes, você tem uma pessoa melhor que você, não é? Isso é um gatilho que sabota elas. Impede que elas vivam aquilo que Deus planejou para elas viverem nesse lugar, né? Que é administrar empresas. Que elas têm a capacidade de administrar. Mas se elas não conseguirm administrar, começar delas, colocar em organização os sentimentos, emoções delas, né? Colocar em ordem a primeira pessoa da empresa, que é ela, ela não consegue ter uma empresa de sucesso. Por que eu tenho uma empresa de sucesso? Eu sempre falo essa pergunta para elas. Empresa de sucesso significa que eu tenho sucessores. E não sou eu só naquela empresa. Eu tenho pessoas que me sucedem. Então, eu sou uma empresária de sucesso. E é? Né? Você construiu isso tudo. Então, você hoje tem a empresa. Sim. Com várias colaboradoras que estão lá. Você é mentora de quem tem um business e quer melhorar esse business. Exato. Você hoje é escritora. Você tem um livro. Qual o nome do teu livro? Enriquecendo com Propósito. Enriquecendo com Propósito. E é muito legal ler, por exemplo, porque no final de cada capítulo, ali eu estou contando a história, né? Por trás da Vic Leaning. Sim. A história aqui da primeira pessoa da Vic Leaning, né? Viviane. E cada capítulo, eu estou descrevendo onde eu vivi, né? Aquela fase, aquela idade. Sim. E no final de cada capítulo tem uma tarefa. Cada um que estiver lendo o livro, no final daquele capítulo, para, tem um caderninho à parte e faça baseado na minha história, comece a descrever a sua história, como que foi a sua infância. Porque no final do livro, o livro dela vai estar pronto. Ela vai ter extraído de dentro dela aquela essência que ela nem percebia que tinha, desde a infância. Algo que era natural para ela desenvolver, para ela fazer. É um guia. Exato. Para ela ter até um material para escrever o livro dela. Exatamente. O livro de vida dela. Exato. E aí você também virou palestrante. Sim. Gostou tanto dos processos de aprendizado, já gostava de falar, de entender. interagir com pessoas. É verdade. E hoje virou uma palestrante de sucesso. Hoje você palestra nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Sim, no Brasil também. Então, e aí? Como é que é a tua vida hoje? Mãe, vó, esposa e como é que está as 24 horas? Olha, graças a Deus nós temos... Deus é tão justo, né, Zimi? Temos as mesmas 24 horas, todos iguais. Então depende de como que a gente vai aplicar essas... Para mim, tempo... Muitas pessoas, quando a gente fala assim, tempo é... Quem responde assim, tempo é dinheiro? Não é verdade. Porque se tempo fosse dinheiro... Zimi, eu tenho 46 anos. Seria o quê? Uma trilhardade, no mínimo. Aham. Yeah. Então tempo é semente. Para mim, tempo é semente. Para as meninas. Então a gente estava o tempo todo semeando. E eu vou colher de acordo com aquilo que eu semeei. Aquilo que eu estou plantando, que eu estou semeando, é o que eu vou colher. Então hoje eu tenho, assim, pessoas ao meu redor, né? Que foram preparadas, treinadas por mim. Então hoje eu tenho a gerente. Que cuida da empresa. Então a empresa é totalmente automatizada. Eu tenho o sistema do schedule, né? Para manter as clientes. Em 2020, janeiro de 2020, eu tinha 20 clientes. Hoje eu tenho mais de 360 clientes. Uau. É um crescimento fantástico. Em menos de 4 anos. Vai completar 4 anos agora em janeiro, né? E como que eu faço isso? Qual o aplicativo? Qual o lugar que eu anuncio? Muitas perguntam, gente, eu cuido das clientes. Eu estou cuidando de vidas. E elas cuidam de você. Exatamente. Elas ficam tão felizes, porque a gente está ali dentro da casa delas. Dependendo da situação da casa delas, eu sei qual o livro que eu vou dar para elas. Por exemplo, um casal que é aposentado. A gente começou a limpar a casa deles. Eu vou dar o Five Love Language, que é do doutor Gary Chapman. Porque são, para eles começarem a se conhecer dentro de casa. Há uma família que a mulher tem criança, aquela vida conturbada. Eu amo dar aquele The Perfect You, que é o Perfeito Você, da doutora Carolina Leaf, que é uma neurocientista. Porque aquela mãe, ela está com aquela desorganização toda porque ela não tem tempo para ela. Então, dentro desse livro, ela vai começar a aprender a ter um tempo para ela. Começar a se conhecer. Então, é isso que eu faço. É isso que nós fazemos. Hoje, a gerente, quando vai ver clientes, eu não vejo mais clientes. Eu vou visitar alguns. Ela fala, Viviana, essa aqui você precisa visitar. A mulher tem que ir lá levar um livro para ela. Relacionamento. Exatamente. Alguma situação que elas já perceberam na casa dela que precisa da minha visita lá. Eu sempre vou com um livro. Uma flor e um livro. Muito bom. Olha que sacada importante para você que está aí do outro lado. Pensando, o que eu posso fazer de diferente? Exato. Já é algo muito transformador você entrar e deixar um livro de presente para um cliente. Viviane, eu estou no ambiente financeiro. Essas pessoas, normalmente, que estão aqui nos Estados Unidos, imigrantes como nós somos, elas enfrentam muitos desafios por falta de conhecimento. Na área financeira, isso é muito transparente. Quando eu atendo famílias, a minha maior dificuldade é estar com eles, porque o imigrante corre muito. Corrida do rato. Ela quer ficar correndo, correndo, correndo. Não para para estudar, não para para buscar conhecimento. Como que você vê isso na vida do imigrante? Finanças. Qual a tua visão dessa experiência toda de vida? Olha, depois de 26 anos aqui, Zeme, eu tenho visto, assim, muitas coisas tristes que têm acontecido na nossa comunidade, com as pessoas que chegaram aqui há muitos anos e não buscaram essa inteligência financeira, esse conhecimento, né? Que, inclusive, você está de parabéns, né? Obrigado. Sempre estamos juntos ali no sábado, ali em bullying, então, né? Exatamente, o nosso bootcamp. Dando esse treinamento sobre finanças, ensinando as pessoas não só fazer dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para eles no futuro, porque o futuro vai chegar. E quantas pessoas a gente conhece, Zeme, que não se prepararam para o futuro. O futuro chegou e elas não têm, têm que continuar trabalhando. Por isso que a gente vê tantos americanos, já com a idade, que deveriam estar usufruindo mais da vida, estar lá no supermercado, trabalhando, porque não se prepararam, né? Então, uma coisa que a comunidade brasileira precisa muito atentar sobre isso, é que os anos vão passar, né? Daqui a 20 anos, está muito perto. O que elas estão fazendo para se preparar para daqui a 20 anos? Porque daqui a 20 anos, talvez ela não tenha o mesmo vigor, né? De continuar trabalhando da forma que ela trabalha hoje. Então, isso é muito importante. Tenho, assim, ficado feliz de ver como que a comunidade tem se levantado para adquirir esse conhecimento. Que, infelizmente, muitas das gerações passadas não tinham. É uma mudança que está acontecendo aos poucos, né? E que nos deixa felizes, porque nós estamos entregando o tempo todo o conhecimento. E a pessoa que para para ouvir, normalmente ela diz para ela mesma, assim, eu sinto isso. Porque ela diz assim, puxa vida, estava faltando isso. Estava faltando, não é da cultura brasileira. É verdade. Você se proteger financeiramente, você pensar no futuro de verdade, colocar números no papel, de maneira organizada. Isso não é da cultura. É verdade. Infelizmente, não é. Viviane, a gente está chegando no final do nosso podcast. Muito agradecido. Eu tenho a última pergunta para você. O que é prosperidade para a Viviane? Prosperidade é tudo aquilo que eu trabalho, tudo aquilo que eu faço, tudo que vem às minhas mãos, eu vou multiplicar. Isso é ser próspera. Seja limpando o caso, seja fazendo um docinho, seja fazendo uma unha. Sempre eu tenho como fazer aquilo que eu faço com excelência, o melhor. E aí, então, isso vai ser próspero. Vou prosperar naquilo que eu tenho. Muito parabéns. Definição maravilhosa. Chegamos ao final. Agradecido pela tua presença. Espero que você que está nos acompanhando tenha gostado desse episódio sensacional, extremamente bem colocado as suas ideias. Posso seguir a Viviane nas mídias sociais, fazer contatos, aprender com você. Gostou? Compartilhe. Coloque aí uma mensagem e esteja conosco no próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto